Batalha do sonho, o que vocês querem ver? SANTE! Ainda o futuro, a batalha do sonho, o que vocês querem ver? SANTE! Me chamo Jason Carlos da Cruz Fernandes, estou 27 anos. Apesar de ter 27 anos, eu estou no rap mais ou menos há uns 2 anos. Ficou com a gente pular o meu trabalho mesmo para fazer o que eu faço hoje, tá ligado? Parece que foi ontem, tá ligado? Mas é isso. Mano, como você conheceu o hip-hop e como você quis entrar nesse meio de fazer música? De onde veio a sua origem nesse ponto? Pô, eu fui criado com muitas pessoas, tá ligado? 9 pessoas. Minha avó tinha 9 filhos. Aí, tipo, eu morava com 9 mulheres, meus tios, tá ligado? E, pô, todas as pessoas escutam músicas diferentes. As pessoas são pessoas diferentes, tem gostos diferentes. Eu escutava todos os tipos de música. E sempre fui muito musical, sempre gostei de música, eu ouvi música. Com todos os tipos de musicais. Na vez que eu ouvi rap, tipo, vi necessidade, tipo, assim, caralho, rap, maneiro. Foi o sede do Gabriel Pensadu que eu ganhei quando eu tinha 12 anos, o meu primo. Tá ligado? Cachimbo da Paz, muito foda. E esse CD, tipo, foi, eu falei, caralho, que maneiro. O cara faz um... ele canta, mas ele não canta, ele fala. Eu queria fazer uma... é, ele fala rimando. Eu falei, cara, eu queria fazer uma parada assim. Aí tinha o Cachimbo da Paz, tinha várias músicas, e o cara rimava muito. Tipo, uma rima que até hoje eu não faço, tá ligado? E eu, com 12 anos, ganhei o meu primeiro concurso de poesia no colégio. Nem sabia muito bem o que tem que fazer de criança, né? É, de criança, é. Como eu morava lá, é... tipo, minha avó é foda, mano. Como? Eu morava num lugar bagulho, que o bagulho era muito doido, tá ligado? Que se tu ficasse com o rosto na rua, de repente, tu... Porra, era... É, mano, bagulho é doido. Em todos os lugares que eu morei, hoje eu moro em Copacabana, tranquilo, tá ligado? Mas antes, em todos os lugares que eu morei, por isso que eu amo tanto a Zona Oeste, tá ligado? Eu só sou... hoje, peguei minhas experiências de tudo que eu tenho, só aprendi por causa daquele lugar. Se aquele lugar não existisse, se aquelas pessoas não existissem, tá ligado? Essa vivência... Eu não ia conseguir, eu ia ser, tipo, um... não sei, tá ligado? Eu aprendi muita coisa. Conheci pessoas geniais, fantásticas, tá ligado? Que nunca saíram do bairro. Eu sempre falei, pô, não, galera, eu preciso, sei lá, preciso contar a história. A maioria das palavras que eu escrevo, às vezes, não sou eu. Às vezes, eu me coloco na história da pessoa, tá ligado? Às vezes, a pessoa tem uma história foda e eu queria ser a história daquela pessoa. É, mano, tem várias histórias. Aí eu sempre coloco e coloco, tipo, você coloca... Você conta uma história, um filme, você coloca aquelas coisas mágicas e tal. Mas no fundo, não tem mágica nenhuma, é só... É, no fundo, é só a vida normal de sempre. Vários artistas, como se diz, né? Artistas que, às vezes, ficam no seu próprio bairro, pessoas geniais, tá ligado? É, porque você, no seu bairro mesmo, tipo assim, tu tiver vendo esse bagulho, mano. No teu bairro tem um pintor, um artista plástico que é motorista. Tem um cara que é um ator foda, que na verdade ele é carpinteiro, tá ligado? Porque muitas vezes as pessoas são acostumadas a ser a plateia, tá ligado? Mas às vezes o show tá tão ruim que, porra, é melhor a gente ver o cara da plateia do que... E, mano, você é um cara que muita gente respeita bastante ideologicamente falando, é... Nesse sentido, que tem bastante poesia sua na rua. Você puxou agora, falou que você começou a ganhar o primeiro concurso com 12 anos. É, você foi pro Grand Slam. E... Você poderia me contar um pouco mais desse lado? Você começou com a poesia antes do Repent, do Rap, sem saber o que era. Você poderia me falar o que a gente levou até esse caminho e o que isso já te trouxe? E qual é a parte boa desse sentido? Como assim, o que isso trouxe de novo pra tua poesia, a própria poesia? Porque, se eu não me engano, a música do Caverna Saif é uma poesia marginal. É, a minha primeira... A música do Caverna Saif foi o primeiro bagulho que eu escrevi, assim, tipo, Rap. O cara vai Rap. Aí eu escrevi aquela parada. Antes eu escrevia, tipo, não necessariamente tendo uma lírica, não necessariamente tendo um flow train. Eu escrevia, tipo, pensamentos aleatórios que lá uma vez ou outra rimavam. Aí, quando você vai secando tudo, tá ligado? Acaba ficando assim. E a poesia, mano, tipo assim... Eu comecei a escrever nesse concurso de poesia com o meu mano Yuri. Lá a gente se pertiva. A gente tinha 12 anos, tá ligado? Mano, supermano. Aí a gente escreveu uma poesia chamada Apenas Hoje. Tá ligado? Aí eu ganhei o curso de poesia. Aí a minha professora Tereza Nisse, ela me apresentou um concurso de poesia hoje do Cândido Portinari. Tá ligado? Acabou que eu não participei desse concurso. Tu lembra essa poesia, essa primeira que você escreveu, você lembra algum verbo? Não lembro, né? Eu não lembro, mano. Pior que, tipo assim, eu não tenho nem esse material. Eu queria muito ter esse material. Eu lembro, tipo assim, basicamente foi a... Acho que a segunda coisa que eu escrevi, sim. Eu escrevi algum com douro. Eu lembro de ter escrito algo com oito anos, se eu não me lembro. Uma parada, tipo, muito boa, tá ligado? Eu lembro que era bonzão, que eu falei, caralho, que maneiro. Aí o tio meu viu, achou foda também, achou maneirão. Aí essa, apenas hoje. Mas a partir do momento que eu, tipo assim, o que eu fui vivendo, mano, a escrita é fogo, cara. Você, a gente, quando é mais novo, a gente idealiza o mundo de um jeito. A gente acha que o mundo é do tamanho, tá ligado? Aí quando a gente cresce, a gente vê que o mundo é de outro tamanho. Aí eu passei por coisas que fossem bem difíceis, tá ligado? Na minha família, todo mundo é muito tradicional, extremamente tradicional. Mas chega a ser conservador? Conservador, chega a ser conservador. Só no sentido ideológico? Tanto ideológico, quanto político, quanto... E isso atrapalhando a sua elite de carreira? É, porque, tipo, como eu sou filho de pais separados, você fica sempre naquela de querer, tipo assim, caralho, fodeu, mano. E aí, porra, tem que fazer uma parada maneira, tá ligado? Tem que, não posso, moro num lugar longe. Tipo, todo mundo já... Mas não respeita tanto. Já não respeita tanto. E aí eu trabalhava com outra parada, mas uma vez um bagulho... Eu só faço rap até hoje. Hoje. Uma vez uma pessoa da minha família, ele chegou pra mim, tá ligado? Ele falou pra mim assim... Ele chegou e falou... Ele é uma família, que vai ficar todo mundo. É, tá ligado? Domingão... Eu sempre fui muito hiperativo, mas na minha cabeça, tá ligado? Às vezes as coisas ficam tipo, caraca, mano, sem explicar, tá ligado? Mas eu sou tranquilão. Aí isso gera, às vezes, uns colapsos, tá ligado? De comportamento, mas todo mundo, tá ligado? Tem uma parada... Todo mundo... E aí eu sempre fui um pouco desligado, cara. Eu sou desligadão mesmo. Quebra o copo, assim, tipo, do parada assim. Aí piso no prato que eu tô comendo. Eu sou muito desligado, mano. Muito, muito desligado. E... Pô, aí quando eu era mais novo, pelo fato de todo mundo ser muito conservador... E... O meu... Pô, uma pessoa chegou e falou pra mim que eu não... Pô, que eu nunca ia conseguir ser nada, tá ligado? Você não vai conseguir ser nada se você continuar assim, pô. Andando com as pessoas que você anda. Escrevendo essas bobagens no papel, tá ligado? A pessoa falou pra mim que eu não ia conseguir nunca chegar aqui. Tipo assim, eu tava com 20 anos. E daqui a 10 anos eu teria 30 anos. Ia pensar o quê? O que eu seria da vida? Isso tem 7 anos, tá ligado? Não tinha 20 anos. E naquele dia eu decidi que ia fazer rap, tá ligado? Eu falei... Não escrevo bobagens. Essas coisas aqui são reais, tá ligado? Essas coisas que eu escrevo aqui são coisas que... As pessoas sentem todos os dias. Que você sente quando você tá pegando um ônibus e olha pela janela. Quando você sente... Quando você lembra de um... Sente um cheiro de um perfume. E lembra da tua infância. Ou então tu... Quando tu... Tá ligado? É isso, mano. Isso é um sentimento. O sentimento se sintetiza e passa no papel. Você não escreve rima. Rima é só rima, tá ligado? No fim das contas é só rima. Mas o sentimento da rima, tá ligado? A alma do bagulho. É tipo o corpo e a alma. O corpo não vive sem a alma e a alma não vive sem o corpo. Os dois tem que ser a mesma coisa, tá ligado? E a partir desse momento que esse maluco falou pra mim, esse bagulho, tá ligado? Eu... Eu, tipo, abandonei... Tudo aquilo de... De querer ser... O... Ser independente da família e tal. De morar... Fui morar sozinho, morar na... Já passei muitos perrengues. Já dormi na rua várias vezes, tá ligado? Já... Já morei em lugares, tipo assim, que não deveria ter morado. Já tive companhias que não deveria ter tido, tá ligado? Já fiz muitas coisas erradas, como todo mundo já fez. Mas me amadureceu de uma forma muito rápida. Tudo que eu não vivi naquele tempo que eu tava lá, na minha família, foi o que me amadureceu muito rápido. A rua me amadureceu de uma forma que não tem como explicar, mano. Eu tomei muita porrada. A rua me criou a base da porrada, tá ligado? A rua me criou da forma, tipo... Me ensinou como é o coração das pessoas. Eu entendi como funciona. Eu conheci o verdadeiro vídeo de anel. E se o homem, tá ligado? O Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não é aquele lugar bonito que passa na televisão, meu irmão. É sinistro, entendeu? Tem gente que morre aí porque tá mijando na rua, tá ligado? O cara tá apertadão, vai mijar na rua, vem um cara e mete a porrada. Tá ligado, mano? E o nosso amor falta. Tipo, tá ligado? Falta amor no bagulho. Vai morrer geral. No final das contas, quem tiver ouvindo esse bagulho aí, alguém na semana aí morre o caralho. Aí morre depois. O bagulho é muito louco. Você parece que às vezes quando você mora na casa da tua mãe, da tua família, você acha que você vive num encontro de fases, num casco. Você vai viver o mundo. Você entende tudo o que... Todos os pontos que teu pai já te deu, que a tua mãe já te deu, todas as paradas. É uma visivência, tá ligado? O bagulho que mais me amadureceu foi a rua. Aí depois quando eu vi, há um ano atrás eu tava fazendo rap. E foi uma sensação rápida porque eu já escrevia há muito tempo. Rap é a última coisa que eu faço. Sempre eu escrevo. Eu tinha, tô, ali você vai dar escrita. Agora rap, tipo, eu vou fazer um rap. Mas eu era muito paradão. Eu era paradão. Muito paradão. Muito, muito paradão. É, quando a gente foi aqui, eu era calmão. Aí um cara me falou que eu tinha que ter presença de palco pra poder fazer um show, qualquer coisa, com microfone, eu ia ter que ter presença. Aí eu comecei, tipo, a batalhar pra poder ter a presença de palco. Tu batalha quanto tempo, mano? Ah, um ano. Um ano, um ano. Então, tu é praticamente um dos mais novos nessa cena de palco. Não, não, tipo, eu sou velho de idade, tipo, mas de rap mesmo. Não conheço nada. A galera às vezes chega, tipo, pô, não conheço Rush, não conheço ninguém. Tô chegando agora. E, tipo, por isso que o meu nego do nego tem 16 anos, 18 anos. Quantos anos tem? 17. Tem 17 anos. E o amadurecimento de rap que ele tem, de repente, é o que eu tenho, irmão. Tá ligado? Eu sou mais velho que ele, eu posso passar um bagulho pra ele, mas o amadurecimento de rap é a mesma coisa. Então, não interessa. Pode ter 30 anos. Se tu começar a fazer rap hoje, tá contrário hoje, tá ligado? E, mano, só pra fechar esse primeiro ciclo que você falou agora, esse cara que falou, seu parente, que falou em sete anos atrás, ele chegou a ver seus últimos trabalhos? Sabe? Tem contato? Sabe disso? Sabe, pô. Sabe já me procurou várias vezes, já trocamos várias ideias. Mas o problema é que a gente, na hora, fica com raiva, com boladão. Então, mas depois passa, cara. Depois passa. Fala, caralho, pô. É como eu falo ali, né? Nem queria. Mas nem dinheiro vai guardar, não. Não, mano, não tem como. Raiva, tu vai sentir, óbvio. E usa essa raiva, tipo assim, ao teu favor, irmão. Não usa, tipo, você quebra no YouTube que é um maluco, não. Não faz isso, irmão. Usa a raiva ao teu favor. Usa. Toda vez que um maluco falar pra tu que tu não consegue, um maluco, uma mulher, ou qualquer pessoa do mundo falar pra tu que tu não consegue fazer uma parada, irmão. Você usa aquilo contra aquela pessoa e faz, irmão. Porque no final das contas, ela não vai ficar te apoiando, vai ficar com o... E o mundo é assim mesmo. Pelo avisão? Teria um conselho pra galera que acompanha o seu trabalho. Você já falou que tem patrônio só na cena, mas agora já tá tendo um bastante reconhecimento, bastante gente já tá apoiando e gritando o seu trabalho, tanto de fã como retorno que deve estar tendo já. O que você diria pra essas pessoas e referente à vida também? O principal mesmo, o principal de tudo é tu acreditar, né? Em você mesmo, tá ligado? Porque, tipo, se você acreditar pela metade, tá ligado? Tipo assim, por verdade, mas se eu não der, eu vou fazer isso. Pensa como aquele fosse o último coisa que tu fosse fazer na tua vida. Supondo na tua vida. E trabalha, tipo assim, trabalho, não mistura trabalho, tá ligado? Com o sentimental, tá ligado? O sentimental é uma coisa e o profissional é outra. Nunca mistura essas duas coisas, tá ligado? Nunca mistura essas duas coisas. E sempre papo reto. Sempre papo reto. O mesmo se doer falar o papo reto, tá ligado? Às vezes a gente tá falando o bagulho, dói na gente falar. Mas tem que falar, mano. Tem que falar, tá ligado? Tem que ser dito. Se não... E aí, mano? Vai... Pô, a gente como? Que é um... Nós que vivemos nessa porra aqui. Esse plano, mano. A gente é... É o mano, como eu tava falando com o Diego. Nós é igual. O geral é igual, irmão. Ninguém é diferente. Ninguém... A disposição que tu tem, eu tenho. E não tem problema, irmão. O que tu vai conseguir, de repente, tu pode ter mais facilidade. Mas em qualidade, tu não pode comprar qualidade, irmão. Entendeu? Às vezes o cara tem todo o equipamento, mas não tem a qualidade, entendeu? Aquele cara que não tem o equipamento, ele tem a qualidade. Ele pode trabalhar pra ter o equipamento e ficar em cima do cara que... Entendeu? Então o bagulho é tu acreditar, irmão. Não acreditar, ser inabalável. E se tu acreditar em Deus, mano. Se apega em Deus, se não acreditar... Sei lá, mano. Só seja inabalável. Não deixe ninguém... Ninguém. Quem estiver no teu caminho vai sair, mano. Ou entra no carro, rala. Entendeu? É isso. O bagulho é doido. Porque, tipo... É isso. Não tem meio termo. Não tem meia foda. Pode ser com rap, pode ser com o que tu fizer na tua faculdade, se tu estudar pra um bagulho, irmão. Não sei. Estou falando da minha experiência com rap. Mas se você não for rap, se você for outra coisa e tiver um projeto, acredita nele, mano. Se você não acreditar, porra... Não adianta, filho. Não pode... Não pode... Pô, Deus, faz eu passar na prova. Pô, Deus, faz não, porra. Qual é, mano? Pela visão, mano. Pela visão. E, porra, só uma perguntinha agora que vai ter uma curiosidade. Tu falou de religião, de fé. Você tem alguma crença, cara? O que que... Agora, uma coisa mais pessoal. Tipo, o Felipe pro Jason. Pô. Você tem alguma crença, assim? Porque você, nas letras, você acaba não transparecendo nenhum lado, tanto espiritual. Aí você fala, ao mesmo tempo, assim, espaco. Sim, sim, sim. E algumas entrevistas que eu vi, com o antigo grupo, tudo, você chegou a citar algumas vezes, já. Tipo, fazendo referência, você acredita em alguma coisa. Eu reparo que você é um cara que respeita muito a fé e a opinião de cada um, tá ligado? Mas eu queria saber agora, do Jason, qual é a tua crença e, tipo, eu mesmo tenho uma crença muito louca, tá ligado? Eu acredito em qualquer coisa. Tipo, o primeiro que vim na minha frente, interdimensional, alienígena, o primeiro que chegar na minha frente e falar, tô junto, tá ligado? Mas eu acho que eu não tenho compreensão hoje de entender e eu acabo não procurando entender, tá ligado? Eu queria saber de você, mano. Cara, eu acho que, assim, a minha ciência se resumiu a uma frase, tá ligado? Tipo, magia é ciência que não foi explicada. Com visão, às vezes, tudo que a gente acredita como... Ah, mano, eu já acreditei em muita coisa, tá ligado? Eu fui em igreja evangélica, fui em igreja católica, já fui em centro de macumba, eu digo pra você ter contato em mim, que eu tenho um amigo de todos, as religiões, tá ligado? E sempre eu tenho, tipo assim, eu tento trocar uma ideia, eu falo, pô, cara, como é que é isso e isso? Eu procuro saber, tá ligado? Eu ainda não tenho nenhuma religião, mas eu acredito em Deus, eu acredito que existe, tá ligado? Deus. Tipo, não acredito muito na Bíblia por causa da indústria, entendeu? Bem na coisa que eu acredito numa palavra de Deus. Eu acredito na palavra de Deus. Acredito na palavra de Deus, mas não acredito na Bíblia por causa da indústria, entendeu? Você sabe... E é uma parada... É simples, irmão. Se você acha que Deus existe, você... Se você acredita que Deus existe, você vai ter uma... Uma... Uma experiência. Só tu vai poder explicar, tá ligado? Que ninguém, tipo... Cara, tu viu? Ou eu tava falando, tu viu? Não, é uma parada que só tu sabe. E aquele negócio, tu fala, pô, pode crer. Eu acredito em Deus e todo o resto. Eu acho que é só uma grande confusão que um monte de civilização fez, tá ligado? Pra poder falar, ah, o meu Deus é o certo, o meu Deus é o certo, mas na verdade é um cara só, tá ligado? E... E só pra finalizar... Eu procuro não faz, por exemplo, eu procuro não... Manifestar, né? Não, não me critico nenhuma, tá ligado? Nenhuma religião, irmão. Não critico nenhuma. Não posso criticar o que o cara segue. Se o cara criticar o que eu faço, rap, ele vai ter um milhão de argumentos. Eu tenho certeza que ele vai ter um milhão de argumentos. Eu não vou gostar daquilo. Eu prefiro que ele me respeite e eu vou respeitar ele da mesma forma. Respeita o trabalho e a partir de quando você tiver intimidade ao ponto de falar, o teu homem vai falar. Eu conheci, pô, já conheci o Tarô, a galera do Tarô, conheci a galera Umbanda. É... É evangélico. Conheço o MC, os MC bravos evangélicos. Se fosse como é... Deixa eu lembrar dos meus manos aqui. Pô, mano. É... Cara, é muito bom, mano. Um bagulho muito bom. A garça da garça. A arte de viver em meio a lama sem sujar as vestes. Eu vi uma parada assim muito foda. O cara é um MC de rap, tá ligado? É gospel. É gospel. Mas olha o que ele falou, irmão. A arte de viver em meio a lama sem sujar as vestes. A graça da garça. Begou a visão? Então, a informação ela vende em todos os lugares, irmão. Não seja preconceituoso. Abra seu ouvido. Entendeu? Às vezes, a vivência da pessoa, o ponto de vista da pessoa é diferente. Eu acredito também em signo. Não por... Signo também. Mas uma explicação muito simples. Não por magia. Nem marketing pra viver em revista. A Terra é feita de... É... Terra é acho que 90% de água, se não me engano. É, 70% de água. Não sei, desculpa porque eu não sei ao certo. Mas eu sei que é a maior... É a maior quantidade de água. E... Naturalmente, os astros vão influenciar na maré por uma questão de gravidade. Como a lua influencia. Por causa da água. Gravidade. Entendeu? Nosso corpo é o mesmo esquema. Nosso corpo é feito acho que 90% ou 70% de água. É. E todo o resto... É... Enfim... Por que não o astro não vai influenciar no meu corpo por uma questão de gravidade. Água. Tem água aqui que nem tem água na Terra. Aí a lua vem, aí eu mudo. Aí o meu signo é esse e tal porque não é mágica. É água, irmão. É gravidade. Tu vai mudar. Por que tem água no teu corpo? Não tem como, né? Tu bebe água. 90% do teu corpo é água. Que nem o planeta Terra. Que é influenciado pelos astros. Pelo gravidade. Enfim. Todas essas coisas. E já que estamos entrando no papo que não tem nada a ver com o rap. Mas é um papo muito foda. Fazer uma pergunta que eu também... Mas sempre tem as dúvidas. Vamos entrar nessa viagem. Eu tenho duas que bateu... Primeiro. Tu é aquele centro de predestinação? A pessoa nasceu com uma pré-escritura. Tipo, um pré-roteiro do que vai acontecer. Ou você acredita que no livre-arbítrio que a pessoa vai ter, tipo... As escolhas dela. E vão indo todos os caminhos, tá ligado? E ela que vai ser o guia dela. Cara, eu vou te falar a verdade. Isso aí é uma coisa que, tipo... É... Eu acho que, tipo... Assim, o cara que nasce... O cara que eu acredito nas duas coisas ao mesmo tempo. O cara, ele nasce predestinado. Mas ele pode alterar seu... Mas ele pode alterar aquele bagulho, tá ligado? É, eu também tenho... Eu conheço vários, assim. Eu conheço Adriano. Eu conheço Garrincha. Eu conheço, tipo... Atores foda. É, Emy e o Heinehauser. Nasceram. Mas já optaram por um caminho que... Eu sou fã de todos esses, tá ligado? De pá. Mas é aquilo. O cara não é sempre predestinado, mas infelizmente ele seguiu um caminho que... Que... É, eu liguei tudo isso. Não, tu falou isso com o Adriano. Eu acho foda até hoje, tá ligado? Mas eu queria que o Adriano fosse, tipo assim... Do Flamengo ainda jogando. Quem não queria? É, mas o tricolor, tá ligado? Fala, dá um papo retão. Mas eu gosto, tipo assim, eu gosto de futebol, mano. Eu gosto de futebol. O bagulho de futebol. Se o Fluminense estiver jogando mal, fora-se. Eu não tenho muito esse bagulho de... Ah, pá, não. Gosto de futebol. Gosto de ver jogo. Gosto de ver o bagulho rolando. Se estiver rolando o Flamengo e Vasco, filho, eu vou... Caralho! Tem dia que eu torço pro Flamengo, tem dia que eu torço pro Vasco. Eu sou chunjustão. Ver o jogo, eu gosto de futebol, irmão. Se tiver futebol rolando, o bagulho é doido. Então, última pergunta pra eu fechar esse bloco da... Dos papos, porque não foi rap, mas foi papo de vida. Mano, tudo num som agora que vai sair. Não sei se saiu já quando eu lancei esse vídeo ou não, mas tem um site aí da 1kg. Desculpa, não é site, é o projeto. É, fala mais. É, não. Desculpa, Pablinhos. Mas tu dá um alô pro GT, mano. E aí, tu tem... Acredita nessa parada? Tu já entrou nessa pira de GT? Tem alguns do rap como o Rude, como o Rui, como o Freud também. Mas eu acredito que sim, mano. Porque... Uma vez eu vi uma parada muito foda. Depois tu puder, tipo, eu vindicar aqui uma série Cosmos, do Netflix. Mas a nova ou a atual? Ah, não sei. A antiga, eu acho. A antiga, eu acho. Mas eu achei foda. A imagem é como? A imagem é meio HD ou... HD, tipo, mas rola uma... Não sei se como é que tá hoje. É que tem dois versões. O cara viaja no espaço com uma navezinha. É, não. Teve dois versões. Esse Cosmos foi feito, sinceramente, por um físico muito foda e agora tá sendo pelo... Não. O Negão. O Negão. Ah, então é a nova versão. As duas são fodas, gente. Só pra falar. Porque, tipo assim, irmão, é... Porra, é tudo muito grande. É tudo muito grande, irmão. É o universo. Não tem como. Eu não me sinto... Eu não me sinto egocêntrico o suficiente pra achar que eu sou o único e meio de nada. Eu sou só mais um. Entendeu? Sou igual a todo mundo. Sou irmão geral. Todo mundo é irmão. Todo mundo é amigo e tal. Normal. E pá. Ou deveria ser. Mas... Eu acredito que tenha, mano. Pega a visão. Mas as pessoas imaginam assim. Ah, mas não tem água no universo. Irmão, a gente precisa de água aqui. Se o cara quiser beber terra lá, irmão. A estrutura corporal do cara precisa de zinco, prata, cobre e... Vem toda a bateria. Aí ele se alimenta disso. Tipo, água? Tá maluco? E água, irmão? Como é água? O que é água? Hidrogênio? As necessidades são diferentes. Cada um evolui pra um tipo de necessidade. E esse argumento também é falho. Porque agora eu vou entrar no papo neto porque também me amarra essa ideia. Me amarra essa ideia. Tipo, o que acontece, mano? Em 2008 ou 2009, se não me engano, o maçona encontrou em Marte vestígio de água. Resumindo. A água encontrando bactéria. Bactéria é o primeiro princípio da vida, tá ligado? Então, tecnicamente falando, se encontraram bactéria lá, provavelmente Marte poderia ter vestido habitado. Pô, com certeza. E não é essa visão que o mundo tem, tipo assim, de um alienígena ser mais inteligente que a gente. Se for uma bactéria que estiver vivendo, já é um ser. Se tiver uma bactéria em Marte, que é um alienígena. E isso aí é informação oficial da NASA. Informação oficial. Já encontraram, tipo, vestígio de água, tá ligado? Pongelada em Marte. Então, tipo... Eu acho que a gente tem que, tipo assim... Respeitar tudo, né? Respeitar, irmão. Cara, o... O... E a pessoa que não dizia que nem é nós aqui, então, se a gente tem um barulho e outra galera lá, você fala, cara, será que existe alienígena? É. Porque alienígena o que é, pá? Que existe o que, pô? Não vem, existe essa porra. Bom que você se bota aí, faça suas redes sociais, dá um salve pra galera aí. Então, segue lá no Instagram. Tronculão, é isso. Sempre papo reto. Gaspari no take. Pô, quatro e quatro.